A cidade de Braga recebeu mais uma vez o Certame Lusitano de Tunas Académicas. O palco escolhido para o Celta foi o Teatro Circo e os bracarenses puderam assistir a um espetáculo que este ano teve como tema a sétima arte. O Celta começa sempre com uma grande expectativa, no mínimo de termos a casa cheia, que assegurámos isso desde muito cedo e o feedback que temos recebido por parte dos participantes e também as turnas participantes e das pessoas que vêm ver o Certame, é que parece estar realmente a corresponder com as expectativas. Este ano a surpresa, penso, será o espetáculo no domingo, que não está diretamente integrado no Celta, mas é um evento produzido pela Zaytuna no âmbito desta atividade, que será também uma oferta para a cidade. É o espetáculo do Júlio Pereira, que ocorrerá no domingo, em volta das 5 horas, e que para nós é importante ter uma pessoa como o Júlio, que cai no teatro e connosco, porque é uma pessoa que influenciou muito o nosso percurso musical e também a importância que tem para a música e para a cultura portuguesa. O tema é sempre uma questão que é muito discutida, porque pretendemos que seja que permita às tunas desficiarem as suas interpretações em palco e nós entendemos que o cinema dava oportunidade para que houvessem interpretações bastante diferentes. O prémio da melhor tuna foi para a magna tuna cartola, seguidos da tuna de engenharia da Universidade do Porto e da estudante inuniversitária de Lisboa. Música 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 Música